Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou lhe mostrar agora o esquema qual é Tenho uma irmã, rapariga e mulher Vou lhe mostrar agora Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-rê-rê Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Vem a rapariga e aí Rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Show! Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou lhe mostrar agora o esquema qual é Tenho uma irmã, uma rapariga e mulher Vou lhe mostrar agora o esquema qual é Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-rê-rê-tchê-rã-rã Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Ela é rapariga, minha irmã sou fã-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-r Obrigado.